Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo diretamente aqui da MB Music Laboratório Secreto Tô aqui recebendo mais um talento diretamente de São Paulo, capital MCWO WO por quê? Acabou o jogo, ninguém apareceu Já era, ganhamos checkmate Checkmate Brincadeira à parte, WO de Wesley Oliveira mesmo do meu nome Pô, legal, mas tem a ver, né? Tem um sentido legal, né? O time nem aparece, né? Os modinha nem aparece, mano Cheguei aqui, os modinha correu, deu WO Correu, ainda mais quando agora vem DJ Ruivo aí, tá ligado com o trabalho e com nós aí Agora não deu pra ninguém, fodeu, mano Cara, ó, particularmente eu gostei muito de gravar o WO, porque é um moleque humilde Ele veio com um trabalho que já foi gravado em outros lugares E eu vi a tua evolução, dar uma música pra outra Você trouxe um trabalho que você gravou em outro lugar Certo Quanto tempo faz aquele trabalho? Já tem uns dois meses, vai fazer dois meses já Então em dois meses, ele evoluiu Depois a gente vai falar pra galera comparar, a galera vai comparar Isso prova que isso é uma dedicação, força de vontade, né irmão? Porque o cara evoluir cantando em dois meses é sinal que tem evolução aí, né irmão? E nós agora jogando uns dias também, né? E com o DJ Ruivo já fica mais diferente também Tirar o tom, semitou, criar um campo armônico, ele cantou legal Pô, fico muito feliz de saber que a molecada vai evoluir Daqui te dá atenção, tá ligado? Nós estamos aí, o quê? Umas quatro horas juntos Isso Trabalhando direitinho aqui no estúdio E às vezes tem MC que termina em 30 minutos, 40, isso depende Aqui eu falei, aqui a gente não cobra por hora Aqui deixa o MC à vontade até a hora que ele fala Pô, valeu, tá legal a voz, né? Tô pronto O brother aqui gravou duas músicas, vamos estar lançando a primeira aí, certo? Na nossa página Vamos lançar a música Qual a música que a gente vai divulgar? Amizade da Amizade Amizade? Qual que é a nome dela? Amizade, é Amizade Amizade, então amizade é importante Amizade é importante Amizade DJ Ruivo, MCWO Aguardem Certo, lançamento aí nas digitais, na página de DJ Ruivo Vamos explodir a porra toda É só E daquele jeito Quanto tempo que eu canto funk já, irmão? Ah, se eu for colocar assim pra você O tempo que eu canto já vai dar uns... vai fazer nove É, dá pra ver que ele já foi... A bagulha é louca, mano Desde moleque Desde moleque Quanto você tem? Eu tenho vinte Moleque novo aí, ó Começou novinho, né, mano? Legal, legal Fazendo tempo já E eu cantava um rap, entendeu? Não cantava muito funk Aí um rapaz lá que tinha um grupinho deles lá E ele parece, sabe quem, rapaziada? O Ricardo Antony do Sampa Criu Você nasceu pra mim Quer falar, rapaziada? Não, eu não Caralho, a cara do Ricardo Antony, malandro Alô, Ricardo Antony Máximo respeito O Ricardo Antony mostrou a música aí Pessoal, JC Sampa, Sampa Criu Porra, da hora Rapaziada Vamos estar lançando então o W.O. aí Certo, irmão? Quer deixar um salve aí, irmão? Quero, oxe Quer dar um salve aí, irmão? A quebrada, né? Tá ligado? Pra minha mãe, meu pai Todo mundo aí que tá me ajudando E principalmente tá chegando até aqui DJ Ruivo também Por estar dando oportunidade Que não foi, tá ligado? Não é fácil pra ninguém, né, irmão? É uma batalha, irmão? Não é fácil pra chegar até aqui Mas ele ajudou bastante Por isso que eu tô aqui hoje, entendeu? Agradecer meus amigos Minha família aí Por estar dando uma força Um incentivo pra mim sempre Pra mim não parar Porque desde quando eu vim Muitos parou Porque faz um tempo Oito anos Pum, nove Que eu falei pra você Muitos desistiram Falar que isso não dá É difícil, né, irmão? Tem que querer muito Tem que querer muito Vou meter um pé até chegar lá E o DJ Ruivo é a porta E nós tá junto Legal, legal Uma satisfação receber você Qual que é a quebrada lá? Itacoaxetuba Itacoaxetuba Máximo respeito, irmão Tá ligado Tá aqui o brother Pra representar aí o funk Itacoaxetuba Pro Brasil Pro mundo Certo, irmão? A gratidão é muito importante Obrigado, irmão Tamo junto Fudeu, madinha Pum! Hehehe